Eu gosto do calor, você adora o frio. Eu curto o silêncio, você dá maior valor à música alta. Eu sempre escolho o mesmo, já você prefere arriscar. Eu sou ansiosa, você é tranquilo. E assim a gente segue, se equilibrando, se completando. E assim a gente segue. 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 E aí 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 Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Procure sem ter critérios. O amor tem seus mistérios e deixa a gente atordoado. Você sai pra procurar e ao invés de achar, acaba sendo achado. E quando o amor lhe acha, não tem pra onde correr. Finda logo essa besteira de mil coisas pra escolher. Finda todo preconceito, é como se no seu peito coubesse o mundo inteiro. Com todo tipo de gente e aceita que o diferente é só alguém verdadeiro. Percebe que a estrada é repleta de amor. E você nessa jornada vai sorrir, vai sentir dor, vai errar e acertar. Na peleja pra encontrar o sentimento real. E uma dica, companheiro, se o amor for verdadeiro, já é o amor ideal. E aproveitando o gancho, já dizia Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor. E eu prometo te amar todos os dias. Prometo que andaremos de mãos dadas aonde quer que a nossa jornada nos leve. Falarei quando e o que for preciso ouvir. Da mesma forma que compartilharei o silêncio quando for necessário. Prometo nutrir seus sonhos e guiá-la em seus desafios. E enquanto houver respiro que se transforma em suspiro, estarei sempre ao seu lado. Te amo. Tchau. 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 a tua amiga, te escutar e apoiar, independente da decisão tomada prometo aceitar as duas diferenças e me moldar a elas prometo até tentar cozinhar prometo também que tentarei de todas as formas, tentar reclamar bem menos prometo fazer dos teus sonhos os meus sonhos e mover céus e terras fazer de tudo para que eles aconteçam por fim te prometo amor perfeito e a confiança para uma vida viver, aprender e amar juntos para sempre te amo e o que você está fazendo e o que você está fazendo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.